E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Review de Hot Toys de novo no canal aqui, rapaziada. Hoje eu vou estar trazendo pra gente aqui o Punish War Machine. Sim, Diecast da Hot Toys de Calum VI. Essa figura, cara, é de 2020. Já tem um tempo, já tenho ele há um tempo, tá rapaziada? E eu decidi fazer review dele aqui na caixa de cara aqui. A gente pode ver que tem esse caveirão lindo, cara. Essa figura é muito linda. Vocês podem ver aqui da Ikez, Hot Toys. Olha que legal. E quando a luz bate na caixa, vai refletindo esse efeito que tem no fundo. É muito legal e é texturizado, tá rapaziada? A caveira é texturizada. Do lado da caixa tem foto da figura aqui. Muito bonito. Tem esse mesmo efeito de quando a luz vai batendo, tá vendo? Vai ficando tudo mais iluminado. Muito bem feito. Na parte de trás da caixa, informações. Aqui tem um adesivo da Disney ou da Marvel, se eu não me engano. Deixa eu ver, é da Marvel. Aqui em cima, Marvel, Future Fight. E aqui, The Punisher, no final da caixa, aqui na parte de baixo, The Punisher War Machine. Então, rapaziada, essa figura aqui é do game Marvel Future Fight, tá rapaziada? Eu, sendo sempre, sendo sincero com vocês, eu nunca nem joguei esse game, porque é um jogo de celular. E eu não costumo muito jogar no meu celular, eu jogo mais no PC. E eu não quero saber do jogo. Na verdade, eu só quero a figura, porque quando eu vi essa figura a primeira vez, eu fiquei doido. Aqui do lado, onde é o isopor que vem a figura, tem essa caveira do Punisher aqui. Rapaziada, abrindo a caixa, vem o manual, que eu recomendo muito, cara. Se você tiver uma figura dessa da Hot Toys Diecast, feito de ferro e tal, lê o manual, cara. Aqui na caixa vem The Punisher War Machine Armor. E aqui vem o Punisher. Vamos dar a primeira olhada, o primeiro look aqui na figura, cara. Vem esse head, que é custom da Hot Toys, a Hot Toys fez 100% isso aqui, ele, tá? Não é nenhum ator, nada disso. Vem aqui o Armor, muito lindo, cara. Esse War Machine aqui, customizado do Punisher. Eu achei muito, muito top. Então, abrindo o segundo blister, rapaziada, a gente vai encontrar um monte de efeitos, de armas, base. Muito legal, vem bastante coisa nessa figura, bastante peça. Vamos dar uma olhadinha no Punisher em primeira mão, sem equipar nada nele. Olha isso, rapaziada. Olha isso aqui, o peso disso aqui, cara. Na mão, é pesado, tá? Pesado, feito de ferro. Ele tem um detalhe que é muito diferente dos outros Hot Toys, que é o efeito de weathering, tá? Primeiro também, ele é fosco, tá vendo? A luz bate nele, mas não reflete muito. Segundo, ele tem esse efeito de weathering, que é envelhecimento, ó. Na figura inteira, você acha detalhe aqui na caveira, tá vendo? É muito detalhado. Ele tem a contagem de quantos ele já matou aqui com a armadura. Ele vai pintando as caveirinhas. Eu acho que isso aqui é pra, tipo, mostrar, né? Quantas pessoas ele já... entendeu? E, cara, é muito legal, cara. Muito. É lindo, não tem palavras. É pesado, tá? É um monstro isso aqui. Agora a gente vai dar uma olhada em todos os acessórios. Eu vou mostrar a figura pra vocês no ângulo melhor, já com as minigrames equipadas aqui também, tá, rapaziada? É muito lindo, cara. Então, estamos aqui com todos os acessórios que vêm no Punisher War Machine. Vem essa minigun que é pra colocar no ombro dele, tá, rapaziada? A minigun tem movimento pra frente e pra trás, ó. E ela mexe diagonal aqui pros lados. Ela mexe pra cima e pra baixo. Vai pra tudo quanto é lado. Isso aqui, muito top, tá? Pintura igual eu falei. Tem aquele efeito de envelhecimento, já como se ele tivesse ido na batalha. Então, pessoal, vem um par de mãos com os dedos articulados, tá, rapaziada? Aqui a gente pode fazer qualquer pose com os dedos dele, tá? Muito legal. Vem um par de mãos fechado com as armas saindo das mãos. Olha que legal isso aqui, cara. Os detalhes disso aqui é absurdo. Hot Toys é absurdo. Outro par de mão aberto igual o do Iron Man, que já é posicionado aqui no pulso da figura, se você quiser fazer ele com a mãozinha do Iron Man. Então tá aí, pessoal. Aqui tá o headscope que vem na figura. Olha isso aqui, rapaziada. Olha os detalhes disso aqui. Tá vendo? Ele tem esse detalhe na figura inteira, tá, rapaziada? Isso aqui é pintado, não é texturizado. É uma pintura de envelhecimento que tem na figura inteira. E eu achei isso incrível, porque dá um tom de realismo absurdo na figura. Tirando aqui, opa, esse pedaço do capacete, a gente liga aqui a luz. Eu vou apagar a luz aqui, rapaziada, pra mostrar pra vocês como é que fica. Então, rapaziada, só pra mostrar pra vocês, eu diminuí um pouco a iluminação aqui, onde eu faço meu review, no meu quarto. Olha isso, rapaziada. Muito legal, né, rapaziada? Eu gostei muito. Muito, muito bacana, cara. Agora, rapaziada, vamos dar uma olhada no headscope do Frank Castle, que vem na figura. Tá? Olha a qualidade disso aqui. Olha a pele do Frank, cara. Olha a cicatriz, cara. É bizarro, cara. Lembrando que esse headscope não é de nenhum ator, tá? Tá aqui a marca da Hot Toys atrás. Todos os headscope originais da Hot Toys tem essa marca. É muito absurdo isso aqui, cara. Olha isso aqui. Deixa eu tentar chegar mais perto possível. Olha a cicatriz, cara. Isso aqui tem que ter um tempo pra analisar, pra ver direito. Lembrando que isso não é de nenhum ator também. A Hot Toys literalmente criou esse headscope aqui, cara. É bizarro. A qualidade disso aqui é absurda. Vem também na figura essa outra minigun, tá? Que é pra colocar do outro lado do ombro. Como vocês podem ver também, tem a ser feito dessa pintura de desgaste. Que é muito legal. Eu adoro isso nas figuras, cara. Fica lindo, fica muito realista, entendeu? Pô, o cara foi pra luta, pra batalha. O negócio não tem que tá como se tivesse saído de fábrica, entendeu? Ainda mais o Punisher. Ainda mais ele. Ele mesmo tem que ter esse efeito. Muito legal, muito bacana. Adorei os detalhes aqui. E aí vem esse cinto aqui também, que a gente coloca aqui. Cinto de munição. E prende nas costas da figura. Fica flexível. E também tem os efeitos que vem com a figura. E eles encaixam nas armas. Encaixei o efeito aqui pra vocês verem. Olha que legal isso aqui, rapaziada. Muito, muito legal, cara. Top. Qualidade. Hot Toys absurda. Muito bacana. Vem esse outro efeito, que é pra encaixar aqui na outra minigun. Do Frank Castle. Fica nas costas dele também. Olha isso aqui, cara. Vem uma caixinha com as baterias. Uma chavinha da Hot Toys. Muito bacana. E uma pinça, que é pra você manejar as baterias. Vem esses outros dois efeitos, que é pra encaixar ali no braço da figura. Eu vou mostrar pra vocês depois como que faz. E vem essa base absurdamente linda, cara. Como vocês podem ver aqui, é brilhoso, tá, rapaziada? E nessa outra parte é fosco. Então a arte da base da Hot Toys é absurda. É linda, linda, linda. Na parte da frente da base, rapaziada, tem o logo do Punisher War Machine Armor e tal. Aqui embaixo, o negócio da Marvel. Vem também essa peça aqui extra, que é pra trocar ali o pescoço na figura. Tá vendo? E fica aqui o Frank, direitinho. Tá vendo? O headscape dele. Muito bacana, cara. Então, pessoal, vamos equipar os acessórios no Punisher. Como que faz? Aqui atrás, nas costas dele, tem esse slot já feito pra encaixar a borrachinha da minigun. E a gente é flexível, igual eu falei pra vocês. A gente encaixa aqui no ball joint, a minigun. Tá? E a minigun tem a movimentação aqui. Agora vamos encaixar a outra minigun dele. E aqui nas costas, tem o slot já aqui e o pino. E ela encaixa aqui, tem uma pressão. Você pode deixar ou aqui, no modo normal, ou você pode subir ela aqui no modo de ataque e deixar ela pra qualquer posição que você quiser. Tá, rapaziada? Aqui na frente dos ombros, eu recomendo pegar a pinça que vem aqui no negócio da Hot Toys. Que é feita pra isso, tá, rapaziada? E a gente puxa aqui, ó. Tá vendo? Facinho. Se você tentar fazer isso com o teu dedo, vai ficar ali duas horas e não vai conseguir abrir esse negócio direito. E a gente vai testar aqui, ver qual lado é qual. Acho que essa aqui vem desse lado. É só testar devagarinho, tá, rapaziada? Que vai encaixar aqui. E pronto. Fica assim. Você pode ajeitar também aqui. Pra ficar direitinho aqui, ó. Aí tem aqui os mísseis pintadinhos de vermelho ali saindo ali de dentro. Então, pessoal, aqui dos lados dos braços, você tira essa peça aqui. Eu também recomendo usar a pinçazinha. Se você não conseguir tirar com a mão, essa pinça que vem com a figura da Hot Toys vai ajudar. É feito pra isso, tá, rapaziada? E aí a gente vai ver aqui o lado certinho, ó. E vai encaixar ali conforme tá mandando, tá? Então tá aí, pessoal. O Punisher War Machine na base rotativa. Cara, essa figura é insano. Ele é totalmente detalhado dos pés à cabeça, cara. Ele tem aquele efeito de envelhecimento na pintura dele. Ele é cheio de marcas. Cara, é incrível. Não tem como explicar. Só vendo na mão mesmo pra você ter a sensação de saber o que é uma figura assim, cara. Como sempre, a Hot Toys tem um trabalho incrível de trazer os personagens pra vida real em formato de action figure, né, pessoal? Lembrando que essa figura foi inspirada no Punisher War Machine do Marvel Future Fight. Mas também existem comics, tá, pessoal? Se você procurar na internet aí, do Frank Castle usando a armadura do War Machine. Pessoal, vamos dar uma olhada agora na articulação dessa figura aqui. Lembrando que ele é feito de ferro. Ele é diecast, então ele é bem pesado. É um chumbo na mão isso aqui. Pra cima, ele olha isso aqui tudo. Pra baixo, ele olha isso aqui tudo também, tá? Pros lados, ele tem um ball joint aqui. Tem dois ball joints. Um na cabeça e o outro ali embaixo. Então, ele tem bastante articulação. Ele olha pros lados também. Tem que tomar cuidado pra não bater o queixo dele na armadura aqui, tá, rapaziada? Na parte da cintura, dá pra esticar aqui. Estica duas vezes, tá? Aí, foi. Aí, aqui, esse pedaço aqui, ó. Ele é flexível. Deve ter uma mola ali dentro que traz de volta. Então, você pode dobrar a cintura do Punisher. Isso aqui tudo pra frente. Que é bastante, cara. Essa figura é absurdamente articulada. É bizarro como ele é tão bem feito. E pra trás também, com cuidado. É claro, você não quer estragar. Ele vai isso aqui tudo. É claro que fica os gaps aqui, como todo action figure, tem uns gaps. Mas, se você quiser fazer uma pose do Punisher voando, tirar uma foto, dá de boa, tá vendo? E, pros lados também. Olha isso aqui, rapaziada. Olha isso, a articulação disso. É absurdo. Mexe tudo aqui, ó. Tá vendo? Ó. Então, a articulação dele é muito boa. Na parte dos braços, tem articulação aqui na ombreira, ó. E a ombreira também rotaciona. Olha só que legal isso, cara. Tem a articulação borboleta aqui dentro, ó. Tá vendo? E sai. Olha os detalhes aqui dentro, tá vendo? A pintura e tal. Tudo muito bem pintado e detalhado. Ele tem um ball joint aqui no ombro. Não sei se dá pra mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? É difícil, tá bem durinho aqui, tá? Tem um ball joint. O braço dele sobe. Isso aqui tudo, ó. Claro que tem a ombreira aqui, né? Então, tem o limite da ombreira. Pra frente, o braço dele sobe. Tudo praticamente, se vocês quiserem fazer uma pose dele com os braços pra cima. Na parte do bíceps da figura também roda, tá vendo? Ele tem a rotação aqui, vai 360 se você quiser. Aqui na parte do braço ele estica. Foi. Ó. E aí depois que esticou, a parte daqui também, ó. Abre aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, ó. Depois que estica, ele tem uma movimentação absurda, tá, rapaziada? Pra colocar de volta, é só puxar de novo. Na parte aqui de baixo não tem rotação, não tem nada, tá? Aqui na parte de baixo não tem nada. E aqui na mão, ele tem aquela rotação normal, um ball jointzinho. Não tem, é um pouco limitado aqui na mão também, tá? Então, esse pedacinho aqui todo é um pouco limitado. Aqui na parte das pernas, ele tem esse pedaço aqui que abre, que eu recomendo muito você fazer isso se você for mexer na figura, tá vendo? Ele mexe aqui também, pra você não arranhar tudo, é claro. Aqui nas pernas, tem um clique, ó, tá vendo? A perna fica aqui normal. Aí, ó. Clique, clique. Tá vendo? Pro lado, deixa eu tentar botar aqui o máximo possível que vai, ó. Tá vendo? Pro lado é isso aqui. Pra frente, a perna vai estar isso aqui, tudo. Tá vendo que é bastante, né? Comparado com o tamanho dessa figura. A perna tem rotação na parte da coxa também, tá? Tem um ball joint na parte de cima, ou seja, você pode mexer pro lado que você quiser. Aqui, se você quiser deixar a perna dele mais aberta. Ou se você quiser botar ela mais pro lado, tá? No joelho, ele tem essa articulação super mega pesada que vai mexendo aqui. Então, vamos colocar o joelho no máximo que dobra. O máximo que o joelho dele vai dobrar é isso aqui, que é absurdamente. Olha como é que fica tudo diferente, tá vendo? Quando você mexe a articulação dessa figura. É absurda, cara. Isso que eu achei melhor de tudo, porque além dele ser gigante, eu achei que a articulação não ia ser tão boa. Mas é, olha aqui o joelho quando você dobra, ó. Olha que legal. E aqui na parte da canela não tem muita articulação. Tem esse pedaço aqui que abre aqui, ó, do pé. Tem esse outro pedaço do pé aqui que abre aqui atrás também. Esse outro pedaço do pé que se mexe. Aqui traz essa peça toda aqui até atrás, tá vendo? Pra frente. Ele vai o máximo possível. Isso aqui, tá vendo? Ele também tem articulação aqui na ponta do pé, tá vendo? E também o pé dele dobra pra dentro, tá vendo? Tentando mostrar pra vocês, é bem pesado essa figura pra mostrar a articulação, ó. Tá vendo? Tem esse movimento aqui. Ele não sai mais pra fora, porque essa peça tá agarrada aqui. Então, com o Red Scup equipado na figura, isso aqui é o máximo que ele vai olhar pra cima, tá? O pescoço tá esculpido ali, então ele não olha pra cima. É o máximo que ele vai olhar isso aqui. Pra baixo, no caso, ele olha bastante, tá vendo, rapaziada? Ele vai olhar na diagonal também, dá pra virar o Red Scup, tá vendo? Pros lados, ó. Se você quiser que o Pony Shea olhe pros lados. E também nas diagonais, ó. Tá vendo? Então, se ele tiver numa pose meio que olhando pro inimigo dele. Outra coisa que eu decidi mencionar também é que esse pedaço do peitoral sai e olha que legal que fica. Todos os pedaços aqui. Ele tem a luz no peitoral, sendo que não dá pra ver nessa figura porque é pintado de preto esse plástico dos olhos da caveira. Então, por mais que eu coloque... Eu não vou colocar a bateria no peito dele. Por mais que eu coloque a bateria no peito dele, não vai dar pra ver. Porque quando eu colocar aqui, o olho não vai ficar aceso. Eles deveriam ter colocado esse olho com plástico transparente ou incluído uma peça que você poderia trocar. E aí poderia iluminar o olho aqui. Mas não sei porque a Hot Toys fez isso. E mesmo se você ver o review de outra pessoa que colocou a bateria aqui, você percebe que está equipando. Isso aqui, no caso a luz, seria só pra mostrar o peitoral dele sem essa peça. Que não é o caso pra mim. Eu vou deixar ele já equipado. E eu acho que ele fica melhor assim. Outra comparação aqui, eu trouxe o Mark 85 do Avengers Endgame junto com o Punisher One Machine. Vamos dar uma olhada nas figuras aqui mais perto, nos detalhes do peitoral. E aí E aí E aí E aí Tá aqui agora outra comparação dessa vez com Iron Patriot também do Avengers Endgame tá eu consegui posicionar um frame melhor aqui para mostrar para vocês a comparação de tamanho como vocês podem ver o Punisher tá parecendo ser maior porque as pernas deles estão estendidas a perna do Iron Patriot não está estendida tá rapaziada então é o seguinte esse aqui ainda é maior quando a perna está estendida do que o Punisher War Machine é mais pesado também essa é a figura da rostrage mais pesada que eu tenho o Punisher é um pouco mais leve do que o Iron Patriot então tá aí pessoal conclusões finais no Punisher War Machine cara essa figura é incrível dos pés a cabeça ele é da TyCast tem muita peça de ferro ele vem o Red Scampe do Frank Castle que a Hot Toys fez do zero praticamente não é nenhum ator nada disso que eu achei muito interessante a armadura tem marcação em tudo quanto é lugar a articulação dessa figura é insana é muito pesado até quando você vai mexer a perna ali o joelho dele ele é muito pesado então a figura que eu recomendo você ter muito cuidado tá rapaziada quando for manejar como eu falei antes para vocês essa figura veio inspirada no game Marvel Future Fight que eu não curto muito jogar jogos mobile nada contra quem curte tá pessoal minha opinião pessoal eu prefiro jogar no computador então não conheço o game o que que eu vi que existem vários comics também vários HQs até li um já para falar a verdade do Punisher War Machine então tem várias histórias coisas do Frank Castle usando a armadura do War Machine eu curto os personagens tá então eu achei que pô foi a combinação perfeita cara eles unir o Punisher com o War Machine porque o Punisher já é uma máquina de guerra sem armadura e ele com a armadura do War Machine então é pior ainda e eu achei que ficou muito legal a costumização da armadura sabe qual é a caveira e tal os olhos vermelhos ficou muito muito show cara eu gosto muito dessa figura tá então é uma opinião pessoal eu dou nota 100 para ele cara ele é muito muito legal muito top de ver ali na tua prateleira também uma figura assim então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do review deixe sua opinião aí nos comentários se não é inscrito no canal já se inscreve ativa o sininho deixe seu like compartilha com os amigos eu vou indo nessa valeu fui e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto